Olá pessoal! Hoje a gente vai aprender a fazer um bolo de abobrinha sem farinha. Isso mesmo! Super nutritivo, rico em fibras, aumenta a saciedade e é ótimo para comer no lanchinho da tarde. Então já se inscreve no canal, dá um curtir no vídeo, compartilha com os amigos e bora ver como é que faz! Você vai precisar de dois ovos e pode bater bem. Já começa batendo os ovos, né? Então você vai acrescentar 250 gramas de abobrinha ralada, desse jeito aí. Pode ficar tranquilo que vai dar certo, viu? Você não vai nem ver abobrinha no meio do bolo. E vai colocar uma pitada de sal, só mesmo para dar o contraste na receita. E uma xícara de pasta de amendoim, pura, pasta de amendoim sem aditivo, somente amendoim. Isso aí vai ser a gordura do bolo. E também substitui um pouco a farinha, o amendoim. Então você vai misturar bem, pode mexer tudo aí. E aí você vai acrescentar 3 quartos de xícara de açúcar de coco. Se você for uma formiguinha, pode colocar mais um pouquinho de açúcar. Aí você vai mexer bem. Lembrando que a única coisa que tem uma carga glicêmica é o açúcar, né? E meia xícara de chá de chocolate 100%. Chocolate em pó 100%. Então você vai mexer bem, até dar essa consistência aí. Aí você vai acrescentar meia xícara de coco ralado. Coco ralado sem adoçar. Coco ralado puro, né gente? E já tá dando aí o ponto do nosso bolo. A massa dele é mais durinha mesmo. E agora a gente vai acrescentar uma colher de sopa de bicarbonato de sódio. Pra ele ficar mais fofinho, né? Pra ele crescer um pouco. Então você vai misturar. E o ponto dele é um pouquinho mais duro assim, porque a abobrinha tem muita água. E aí quando você assa, ela solta água no bolo, né? Que vai fazer ele ficar mais úmido. Então eu fiz um mix de castanha pra colocar no fundo da forma antes de assar. Eu coloquei 4 castanhas do Pará, 5 amêndoas, 1 colher de gergelim e 1 colher de semente de abóbora. Porque isso aí eu acho que é coisa que a gente tem que acrescentar na dieta todos os dias. E às vezes é difícil você comer isso aí puro, no meio de um lanche assim. Então eu sempre coloco no meio do bolo, porque não atrapalha o sabor do bolo. E te ajuda na nutrição assim do dia a dia, que você vai precisar comer essas sementes, né? Aí eu bati no mix, ficou trituradinho assim o mix. Então eu acrescentei 10 gotas de extrato de baunilha aí nesse mix. E misturei de novo. Porque dá uma adoçada na semente, sabe? Fica com sabor muito agradável depois que assa. Eu acho que esse é o pulo do gato, assim, nas sementes ficam bem gostosinhas no bolo. Então eu coloquei o papel manteiga numa forma, espalhei o mix de castanhas e sementes. E aí a gente coloca a massa do bolo por cima. Mas já até começou a crescer por causa do bicarbonato. Fica muito fofinho, muito gostoso esse bolo. Eu recomendo demais. E é um bolo sem farinha, né? A carga glicêmica dele é baixa. Porque a única coisa que vai ter nele pra adoçar mesmo é o açúcar de coco. A farinha não pesa. É um bolo muito gostoso. Faz muito bem pra saúde. Então a gente espalha ele assim na forma. E leva pra assar. A um forno a 180 graus. E o tempo vai depender muito do seu forno. Mas eu coloquei 40 minutos. O ponto do assado é esse aí. Então eu piquei ele em pedaços. Pra servir. Rende até bastante bolo essa receita, né? E dá aí pra você comer. Se você não conseguir comer no mesmo dia, pode guardar na geladeira. Que dá bem pra consumir aí durante a semana. Então eu espalha um pouco de xarope de bordô por cima. Que ajuda a dar uma adoçadinha a mais. Mas se não tiver ou não quiser, não precisa. O ponto da receita é esse. Eu espero que tenham gostado. É uma receita diferente, inovadora, muito saudável, muito gostosa. E escreve no comentário se deu certo. Se vocês fizeram, o que acharam. Dá um curtir no vídeo. Se inscreve no canal. Em breve teremos mais vídeos de receitas. Então, valeu e tchau! E aí E aí E aí